Eu fico imaginando a dor, jogando em Nova York, o vento frio, a dor, e o céu, o céu, o vento, o vento frio, a dor. Eu fico imaginando a dor, e o céu, o vento, o vento, o vento frio, a dor, e o céu, o vento frio, a dor, e o céu, o vento frio, a dor.